Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre as principais diferenças entre investir em ações e FIIs e mais do que isso, uma dúvida muito comum que muitas pessoas têm. A maioria das pessoas que investem em ações, o canal aqui é focado em ações, então se é a sua primeira vez aqui no canal, esse é um canal de investimentos onde a gente trata basicamente sobre o assunto de investimento em ações para o longo prazo, com a filosofia de buy and hold, mas muita gente que investe em ações para o longo prazo me deixa as dúvidas aqui nos comentários e também no meu Instagram, me sigam lá também, perguntando para mim, Fábio, eu devo investir em fundos imobiliários? Fábio, fundos imobiliários rendem mais do que ações? Fábio, quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários? Então eu vou tentar responder algumas dessas principais dúvidas aqui nesse vídeo, então se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Lembrando pessoal, vocês que já são inscritos, cliquem também aí no sininho para vocês receberem no celular a notificação quando eu postar todas as vezes aqui no YouTube. Pois bem pessoal, também antes de começar o vídeo, aviso rápido, se você ainda não declarou o seu imposto de renda do ano de 2019, ano de referência 2018, ano base de 2018, o imposto de renda que vocês têm que entregar até o final desse próximo mês, eu preparei um guia completo para você pegar o guia e sentar do lado, são 25 páginas, se eu não me engano, direto ao ponto, é pegar o guia, ler o guia e declarar o seu imposto de renda, tem tudo explicado lá, ações, ETFs e fundos imobiliários, então vou deixar o primeiro link na descrição, é só você se cadastrar no e-mail para você receber esse conteúdo direto no seu e-mail, beleza? Então vamos embora para o vídeo. Bom, um comentário que eu recebo bastante de alguns investidores de longo prazo em ações é que eles não investem em fundos imobiliários para o longo prazo porque os fundos imobiliários rendem menos ou tem o menor retorno esperado no longo prazo, que as ações têm um potencial de crescimento muito maior do que os fundos imobiliários e isso é bastante intuitivo, né? Mesmo porque a gente sabe que os fundos imobiliários possuem um terço da volatilidade das ações, o que isso quer dizer? Quer dizer que os fundos imobiliários oscilam equivalente a um terço das oscilações das ações, ou seja, o que isso quer dizer, Fábio? Isso quer dizer que quando as ações sobem, por exemplo, 10% em um mês, os fundos imobiliários sobem ali 3%, 3,5%. Quando o mercado cai 10%, os fundos imobiliários tendem a cair 3,5% por ali. Ou seja, os fundos imobiliários oscilam um terço do que as ações oscilam. Isso quer dizer que os fundos imobiliários têm menos risco do que as ações. Como a gente sabe, o retorno de longo prazo é sempre proporcional ao risco que a gente corre, ou seja, quanto mais risco você assume, maior é o seu retorno esperado. E eu deixei também uma enquete para vocês aqui no YouTube perguntando o que vocês achavam que rendiam mais no longo prazo, se eram as ações ou os fundos imobiliários, e deu o que a grande maioria acredita que as ações rendem mais no longo prazo. Pois bem, eu resolvi fazer um histórico de longo prazo das ações contra os fundos imobiliários aqui no Brasil, comparando o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, os índices dos maiores fundos imobiliários, contra o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa. O índice que tem hoje ali um pouco mais de 60 ações, que são, via de regras, maiores empresas da bolsa. Então, quando eu comparei o IFIX contra o Ibovespa, a gente vê que o rendimento do IFIX foi muito maior do que o do índice Ibovespa. Só que se vocês repararem, o índice IFIX começou em 2011, então a gente só consegue comparar o retorno de 2011 até hoje. É um histórico muito pequeno, né? A gente não tem nem 10 anos de índice pra comparar, pra ter um resultado de fato. Então o IFIX contra o Ibovespa, ele não quer dizer muita coisa. A gente sabe que de 2011 até hoje, os fundos imobiliários representados pelo IFIX renderam muito mais do que as ações. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar plotado aqui, começando em 100, ou seja, se eu tivesse investido 100 reais no IFIX no ano de 2011, eu teria hoje o equivalente a 250 reais. E pra cada 100 reais investidos em ações, lá em 2011, você teria hoje o equivalente a 140 reais. Ou seja, nesse período, os fundos imobiliários, eles renderam praticamente 4 vezes mais do que o índice Ibovespa. Fábio, o que isso quer dizer? Absolutamente nada, porque é um histórico muito curto pra gente tirar qualquer conclusão de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é um prazo da sua vida inteira, né? O que a gente fala aqui no canal é o buy and hold, que é você se tornar sócio das empresas, se tornar cotistas de fundos imobiliários de valor. Na verdade, eu não falo sobre fundos imobiliários aqui, mas a filosofia é a mesma pros fundos imobiliários. Você ser cotista e continuar cotista enquanto aquele fundo tiver valor, da mesma forma que a gente faz com as ações. Então, é um prazo muito curto a gente pegar ali 8 anos, mais ou menos, que foi esse prazo, desde que o IFIX foi criado. E aí, o que eu resolvi fazer? Resolvi ir lá pros Estados Unidos, né? Não fui diretamente pros Estados Unidos. Inclusive, pessoal, durante o mês de maio inteiro, eu vou estar lá nos Estados Unidos. Então, todos os vídeos aqui do canal eu vou gravar lá. Eu tô indo pra Omaha, na convenção anual dos acionistas da empresa do Warren Buffett. Então, eu vou gravar tudo pra vocês. Então, se liguem que o conteúdo de maio aqui do canal vai ser bem diferente. Vou trazer várias análises, mas eu vou estar andando lá pelos Estados Unidos. Pois bem, voltando aqui pro índice, o que eu resolvi fazer? Eu falei, bom, lá nos Estados Unidos a gente tem um histórico muito maior de índices. E aí, eu fui procurar lá o índice dos REITs, Real Estate Investment Trusts. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando só sobre REITs. Vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem depois. Eu nunca sei se é aqui ou se é aqui. Mas, enfim, vai aparecer aqui pra vocês. Os Real Estate Investment Trusts são os primos dos fundos imobiliários. Eles são basicamente empresas que investem em imóveis que são obrigadas a distribuir todos os rendimentos pros cotistas provenientes dos aluguéis desses imóveis. E eu peguei um índice que chama All Equity REITs. O que esse índice quer dizer? É um índice que existe desde 1971, lá nos Estados Unidos. Ele foi criado nesse ano. E o índice abarca todos os REITs de tijolo. O que são os REITs de tijolo? Que são os REITs de equity? São os REITs que investem majoritariamente em ativos reais, ou seja, em imóveis físicos. Nos Estados Unidos a gente também tem o índice de mortgage REITs, que são os equivalentes aos FIIs de papel, que investem em mortgage, né? Em títulos de renda fixa provenientes do mercado imobiliário. O índice All Equity REITs, ele pega simplesmente todos os REITs, né? Ele chama All Equity porque ele pega todos os REITs de tijolo, ou seja, os REITs que investem no mercado imobiliário físico, né? Investem propriamente nos imóveis. Por que eu tô falando isso? Porque existem alguns outros índices diferentes, que são só dos maiores REITs. Enfim, eu peguei esse índice porque ele pega absolutamente todos e comparei com o S&P 500. O S&P 500, ele é o índice das 500 maiores empresas lá nos Estados Unidos, é o índice que vocês provavelmente mais ouvem, né? A gente vê no jornal o tempo inteiro falando do S&P 500, do Dow Jones, do Nasdaq, enfim. O S&P 500 são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos e normalmente é o índice de ações que você usa pra ver pra representar o mercado norte-americano. Pois bem, surpreendentemente, quando a gente olha o histórico de 1971, dos REITs contra as ações, é esse daqui o resultado que a gente tem. 100 dólares investidos em REITs em 1971 viraram hoje um pouco mais de 18 mil dólares, enquanto 100 dólares investidos no S&P 500 viraram ali aproximadamente 2.7 mil dólares. Isso representa uma rentabilidade anual de 11.7% pros REITs ao ano em dólar, né? A gente tá falando de uma rentabilidade em dólar, contra uma rentabilidade de 7.35% ao ano pro S&P 500. Pois é, uma diferença gigantesca. E da mesma forma como os FIIs aqui no Brasil, acho que as pessoas acham que os FIIs rendem menos do que as ações e tudo mais, porque são investimentos mais morosos, vamos colocar assim, da mesma forma como os REITs, né? Os REITs estão lá, eles são obrigados a distribuir todo o resultado, eles não conseguem crescer, a não ser através da emissão de novas ações e da emissão de dívidas, né? Lá nos Estados Unidos eles podem tomar dívida deliberadamente. Então, os REITs eles não conseguem crescer muito, a não ser emitindo basicamente novas ações a partir do momento que eles já tem uma alavancagem razoavelmente alta. Então, não são investimentos que têm um crescimento esperado muito grande, um crescimento explosivo muito grande. É interessante a gente ver que os REITs renderam seis vezes mais do que as ações lá nos Estados Unidos. Isso me lembra muito também um vídeo que eu fiz aqui falando por que eu invisto em Ambev e WEG, assistam lá depois também, porque eu mostrei que as empresas high quality, que são aquelas empresas já sólidas, que têm normalmente múltiplos altos, que distribuem todos os resultados em forma de dividendos para os acionistas, eles superaram o índice tradicional de ações também lá no longo prazo. Então, vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem depois. Mas é interessante a gente ver que esses investimentos que o mercado normalmente tende a não estimar um crescimento muito grande, um retorno muito explosivo, muito grande no longo prazo, eles costumam superar um índice genérico ou até mesmo as ações de crescimento. Então, é bem interessante a gente ver que não necessariamente porque o investimento ele é mais paradão, mais moroso, como fundo imobiliário, distribui todo o aluguel, você vai pegar e vai reinvestir, não vai ter muita surpresa, muito crescimento explosivo ou muitas quedas repentinas, eles podem acabar superando os investimentos em ações no longo prazo. E também, só para a gente ter uma ideia, vou botar o gráfico aqui em escala logarítmica, só para a gente ter uma ideia de como que o índice de REIT se comportou em relação ao S&P 500 e por que é interessante a gente ter os dois tipos de ativos. Quando eu falar REITs e ações aqui nos Estados Unidos, tentem interpretar também aqui para o mercado brasileiro, ações e fundos imobiliários, para a gente fazer essa correlação que é bem interessante. O que que acontece? O que que eu acho que seja o ideal para o investidor no longo prazo? É você ter a maior quantidade de classes de ativos na sua carteira, ações, fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos, REITs, enfim, quanto mais diversificado tiver o seu patrimônio, melhor. Porque olha só, quando a gente vê o mesmo retorno aqui dos REITs das ações no gráfico logarítmico, a gente consegue ter ideia das oscilações, né? As oscilações, quando a gente faz nesse tipo de escala, elas acabam sendo equivalentes. Então, olha que interessante no ano 2000, onde a gente teve a bolha das .com lá nos Estados Unidos, né? A bolha das empresas .com que derrubou bastante o mercado. Se reparar ali no ano de 2000, 2001, 2002, a gente vê que o mercado acionário nos Estados Unidos desabou por causa da bolha das .com e o mercado de REITs simplesmente passou ileso atropelando o S&P 500. Ou seja, são duas classes de ativos que sim, tem uma correlação entre si, mas não é uma correlação tão forte. Se a gente medir a correlação dos dois índices aqui, a gente vai ver que é uma correlação de 0,58. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma correlação moderada para forte, mas não é uma correlação de 100%. Ou seja, não são os mesmos fatores externos que atingem as ações e atingem os REITs. Então, quando você tem duas classes de ativos que possuem correlações não muito próximas, a gente consegue agregar muito valor para a nossa carteira porque a gente acaba diminuindo o risco dela. Bom, e aí o que eu fiz aqui para a gente ter uma ideia? Eu simulei uma carteira metade REITs e metade stocks lá nos Estados Unidos desde 1971. E o resultado não poderia ser diferente do que vocês esperavam, é um resultado onde a gente tem um encontro aqui no meio do caminho. Se você tivesse dividido metade da sua carteira em REITs, metade da sua carteira em ações, os 100 dólares investidos lá em 1971, teriam virado um pouco mais de 10,6 mil dólares. Ou seja, o resultado bem ali no caminho entre uma alocação 100% em ações ou 100% em REITs. E também uma alocação com menor risco do que os REITs puramente e as ações puramente. Por quê? Porque essa correlação não perfeita faz com que a volatilidade da carteira reduza ao longo do tempo e você tenha menos oscilações diárias do seu patrimônio ainda tendo um retorno bem expressivo. Se a gente olhar o retorno dessa carteira de 50% e 50%, foi um retorno de 10,4% ao ano aproximadamente contra aquele retorno dos REITs de 11,7%. É óbvio que esse 1% faz uma diferença muito grande no longo prazo conforme a gente pode ver aqui no gráfico, mas você consegue ter ainda um retorno muito expressivo diversificando a sua carteira. Quais são as principais diferenças dos fundos imobiliários para as ações, praticamente para quem faz o buy and hold? Se você já investe em ações e tem essa dúvida se deve investir em FIIs ou não, quais são as vantagens dos FIIs? Primeiro, você investir em um ativo que não tem uma correlação de 1 para 1 com o mercado de ações, ou seja, você vai estar gerando diversificação na sua carteira, o que vai te gerar valor no longo prazo. A gente tem um ativo que tem 1 terço do risco aproximadamente, principalmente porque os fundos imobiliários não têm alavancagem, os fundos imobiliários não conseguem se alavancar de forma tão fácil quanto as ações. As ações emitem debêntures, elas vão nos bancos e pegam empréstimo, enquanto os fundos imobiliários para eles se alavancarem é um pouco mais complicado, o fundo imobiliário não pode contratar dívida, ele tem que securitizar os recebíveis de um imóvel ou comprar um imóvel que está com os recebíveis securitizados. Então, se você reparar, a maioria dos fundos imobiliários na Bolsa, eles não são alavancados, eles não têm dívida. O mais famoso, que é o mais alavancado, é o BRCR11. Caso você tenha interesse, vai lá, abre as demonstrações financeiras do fundo, que você vai ver a dívida dele bem bonita lá. Então, os fundos imobiliários, eles inerentemente têm menos risco do que as ações. Normalmente, os fundos imobiliários, eles também apresentam um prêmio sobre as NTNBs, os Tesouros IPCA+, que eles mudaram o nome do título público. Fiz um vídeo falando só sobre a precificação de fundos imobiliários, caso vocês tenham interesse. É só clicar aqui em cima, vou deixar o link também para vocês assistirem. E qual que é a conclusão desse vídeo, né? Porque para quem investe em ações no longo prazo, que eu acredito que seja a maioria de vocês, não sejam investidores de FIIs, o ideal para um investidor de longo prazo, que quer fazer o buy and hold, que quer viver de renda passiva dos seus investimentos, o ideal é ele focar em ativos geradores de caixa e focar em ativos de classes e setores diferentes. Ou seja, enquanto você investir em empresas que geram caixa, que geram resultados, que compartilham esses resultados com os acionistas, investir em fundos imobiliários que te geram renda passiva através dos aluguéis, investir em ações dos Estados Unidos que são ativos que vão te gerar renda passiva em dólar, o que é muito importante, é importante você ter uma parte do seu patrimônio diversificada no exterior e um outro tipo de moeda e você também tem as opções dos REITs lá no exterior. Então, vou deixar também o link aqui em cima se você ainda não investe no exterior e tem interesse com três passos simples para você começar a investir no exterior com pouco, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, pessoal, ajuda demais a compartilhar o vídeo aqui para várias pessoas verem e também não se esqueçam de deixar seus comentários em relação a esse assunto, o que vocês acham, fundos imobiliários são melhores do que as ações, você deve investir só em fundos imobiliários, só em ações ou deveria diversificar a carteira, vocês concordam comigo, vocês discordam, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder a todos vocês, beleza? Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.